Achamos o irmão de Ninão. Ele não tem um nome tão ninônico como Godofredo, mas ele é um biscoitão, cujo nome é Kuki. E ele é o irmão do Ninão que foi trocado na maternidade, por ele não ser tão talentoso quanto o Ninão. Ele não quer ser caracterizado assim como o Ninão se veste de vários personagens, mas Kukão quer apenas ser um vira-lata. Ele não tem os dentes tão brancos quanto o de Ninão. Kukão comeu muita comida nessa vida e apodreceu os dentes, por isso agora é só ração para idosos. Por isso ele não gosta de sorrir com seu sorriso colgate assim como o Ninão. Ele não tem tantos filhinhos quanto o Ninão, pois Kukão continua virgem até a presente data. A única coisa boa é que Kukão nunca roeu nada nessa vida, muito menos um carro. Porém, Kukão é o irmão gêmeo de Ninão, deixado na maternidade pela mãe Ninônica. E vejamos, ele é meio paranoico quando está comendo sua ninibis. Este é o irmão gêmeo de Ninão. A única coisa Ninônica que Kukão sabe fazer é ficar com suas orelhas viradas para trás, parecendo um elfo. Né, Kukão? 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 E aí E aí E aí É E aí Obrigado.